Esse é o SuperTalentos Tocantins! Chama! 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 Eu te amo, te quero, te sinto, te espero por toda a vida. Ficar sem você é saudade demais, sem os teus carinhos não vivo jamais. Se você soubesse o tanto eu te quero, ficaria comigo. Ficar sem você é saudade demais. Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o tanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida